Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A minha entrevistada de hoje foi reconhecida a uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, na área de política e governança. A seleção do Most Influential People of African Descent, em português as pessoas afrodescendentes mais influentes, é realizada por um grupo de empresários, políticos e influenciadores negros de diversos países. Eu converso com a deputada Áurea Carolina do PSOL de Minas. Muito obrigada pela presença, deputada. Eu que agradeço o espaço. Um prêmio tão importante, pessoas com menos de 40 anos, não é? Negras influenciadoras são agraciadas com esse prêmio. Qual que é a sensação de receber um prêmio tão importante? É uma felicidade muito grande, porque representa muito, nesse momento político que nós vivemos no Brasil e no mundo, ser premiada como uma liderança negra, uma mulher negra com menos de 40 anos, que alcança um espaço de reconhecimento no campo da política institucional, que é ainda um espaço muito pouco acessível para pessoas negras como eu, para mulheres negras, sobretudo, de origem popular como eu. Nós vivemos no Brasil uma subrepresentação da população negra que diz de uma realidade de racismo institucional, em que direitos são negados para a população negra de forma ampla, especialmente no direito de tomar decisões políticas que vão afetar as suas vidas. Então, não há uma democracia completa, enquanto não houver uma chegada da diversidade de grupos que compõem a sociedade brasileira nos espaços de poder. E, nesse momento, é uma responsabilidade grande poder trazer esse debate, e o compromisso de levar adiante a luta para que essa situação seja transformada. Deputada, a gente aumentou a bancada feminina, foi uma mudança, inclusive, expressiva, um aumento de 50%, mas o número ainda é muito pequeno se comparado, por exemplo, aos nossos irmãos da América do Sul. Como fazer com que a participação feminina aumente, mas as injustiças que atingem principalmente a mulher e a mulher negra seja mais representada? Pois é, aqui na Câmara temos algumas mulheres negras. Deputada Benedita da Silva, Thalíria Petroni, existem outras, mas somos muito poucas mesmo. E, junto ao racismo institucional, existe essa cultura patriarcal que não reconhece a vida pública como uma construção que é legítima para as mulheres também. Nós ainda temos uma sobrecarga de trabalho com o cuidado das tarefas domésticas, da vida com crianças, e isso, que é uma grande injustiça, que consome o nosso tempo, é um problema de gênero, na verdade. Enquanto não houver um compartilhamento equilibrado entre mulheres e homens nessas tarefas domésticas, esse é um dos grandes desafios, uma das grandes barreiras para que a gente alcance mais condições de atuar politicamente. Entre outras questões, quando tentam desqualificar a capacidade, a inteligência das mulheres, das mulheres negras principalmente, tem muito que a gente precisa avançar. Nós temos uma única parlamentar indígena aqui no Congresso Nacional, a deputada Joênia Wapxana. É um orgulho muito grande tê-la aqui, é um avanço, mas ainda somos muito poucas que podemos representar essa grande diversidade das expressões de vida das mulheres e da população brasileira. Vamos entrar nos seus requerimentos, na sua atividade parlamentar. A senhora é deputada de primeiro mandato aqui na Câmara Federal. A senhora apresentou um requerimento, por exemplo, junto com integrantes do seu partido, para assustar os efeitos do decreto presidencial, que dá aquele visto unilateral a algumas comunidades como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. E lá no Senado, a expectativa do senador Randolph Rodrigues apresentar um decreto com o mesmo teor, o senador Randolph, que é da rede. Qual a expectativa do pessoal em relação à Câmara? Sim, a nossa iniciativa foi para trazer, recuperar o sentido de um princípio de reciprocidade na diplomacia, porque não é possível que o Brasil faça uma concessão sem ter uma retribuição do país com o qual se estabelece a relação diplomática. Não é possível que os brasileiros tenham que percorrer todos os trâmites para tirar um visto para os Estados Unidos, por exemplo, e não haja essa mesma exigência da parte de lá. O presidente Bolsonaro esteve nos Estados Unidos numa viagem que, na nossa perspectiva, foi muito comprometedora, porque ali foram feitos acordos que violam a soberania popular brasileira, violam direitos importantes, como, por exemplo, a ampliação do espaço da base militar no território de Alcântara, no Maranhão. Isso atinge comunidades quilombolas. São várias preocupações que nós trazemos aqui para que o Estado brasileiro não seja subserviente a nenhuma outra nação. Nós devemos nos relacionar de igual para igual, com altivez, e entendendo que os pactos diplomáticos não podem retroceder jamais. É essa a nossa expectativa de debate aqui na Câmara dos Deputados e que os colegas parlamentares possam nos acompanhar para que o Brasil não seja envergonhado perante a comunidade internacional. Agora, a senhora também apresentou um requerimento para que a Comissão Externa de Brumadinho, que investiga o desastre, proponha um projeto de lei complementar. Qual seria o conteúdo dessa proposta? Eu estou na Comissão Externa sobre o Crime da Vale em Brumadinho e ali tem várias iniciativas. Uma dessas que nós apresentamos é para que o IBAMA seja considerado no processo de licenciamento ambiental de forma mais robusta. Então, tem um detalhamento técnico. O importante é que a gente consiga integrar todo o processo de licenciamento, monitoramento, fiscalização de barragens e também melhorar a legislação. Então, tem um serviço a ser feito no âmbito das políticas públicas, da gestão, da garantia de recursos, de qualificação técnica e também na legislação acabar de aprimorar brechas e falhas que existem hoje na legislação. A gente não pode permitir que um crime como esse se repita por negligência do poder público, pela ganância do setor empresarial, das mineradoras e, o principal, produzindo danos irreparáveis. O Brasil vem levando adiante uma lógica predatória da mineração e também em outras áreas da economia que causam muito sofrimento para as imensas maiorias sociais que são as mais prejudicadas por esse modelo. As comunidades atingidas sofrem e as reparações não são feitas, a justiça fica distante e não foi acidente que aconteceu lá. Então, a gente tem que, nessa janela agora, em que o debate público se intensificou muito sobre essa questão, aproveitar para passar uma legislação mais condizente com os anseios da população e que seja efetivamente responsável. Para a gente terminar nossa conversa, eu não posso deixar de falar da pauta nacional, essa pauta que vem sendo dominada pelas discussões sobre a reforma da Previdência. Qual que é a posição do seu partido sobre as propostas da reforma da Previdência? É um não incondicional? Eu sei que o seu partido é um partido lá na ponta da esquerda, no espectro ideológico. Eu acompanhei muitas vezes as orientações do pessoal lá no plenário da Câmara dos Deputados. O não é incondicional ou o pessoal vai discutir proposta por proposta? Essa reforma da Previdência apresentada pelo governo federal é um desastre completo porque vai piorar as condições de vida da população, vai empobrecer ainda mais a população que já está numa condição terrível nesse momento em que o emprego formal tem decaído, em que as políticas públicas sociais, de assistência social, de educação, saúde, estão muito debilitadas porque houve um corte nos investimentos nessas áreas e principalmente as mulheres, as populações rurais, as pessoas negras vão ser aquelas mais afetadas porque dependem de uma renda decente para poder ter uma vida em que elas possam se desenvolver com o mínimo de garantia de saúde, de direitos. Então, essa reforma da forma como está não nos interessa e nós lutaremos com todas as forças para derrubá-la. Deputada Áurea, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Obrigada. Eu conversei com a deputada Áurea Carolina do PSOL de Minas, aqui no Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Eu sou Aline Machado e a gente se encontra no próximo programa. Até. Tchau. 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 Tchau.